Olá, gente, tudo bem? Como você está? Como você está, Ayru? Tudo bem? Como estão as coisas? Oi, Lulu. Eu vou me... Você tem uma melhora tão maravilhosa que acredite o nome, eu me agrou na minha tarde agora. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Ayru. Então, muito obrigada pelas palavras, pelo presente, eu amei. Sabe, são mensagens assim, igual a sua, que fazem eu querer permanecer aqui todos os dias, sabe? E não desistir. Muito obrigada mesmo, de verdade, eu amei. Eu amei demais, muito obrigada. De verdade, você está bem? Como estão as coisas aí? Você está fazendo o que é de bom? Trabalhou hoje? Obrigada. Obrigada mesmo, eu amei demais o presente. Que Deus é em dobro para você, tá bom? Você tem um ar misterioso, é interessante. Obrigada. Obrigada, então, né? Misterioso, tem o que é de misterioso? Obrigada, eu também quero muito te conhecer. Você é de onde? Você é de São Paulo? Muito obrigada mesmo, eu também amei te conhecer. Mara, eu não vou desistir, de verdade, não vou. Só preciso me pôr na linha, de resto, eu não vou desistir. Ah, sim, entendi. Ah, sim, fica à vontade, Rairo, de verdade. Seu dia é sua tarde, né? Seja muito boa. E quando quiser, vem aqui conversar. Eu amo tanto quando vocês vêm conversar comigo. Amo tanto. Obrigada, muito bem, obrigada. Você tem tudo para dar certo aqui. Obrigada. O que falta, então? Falta muita coisa, né? Eu amo demais. São mensagens adivócios. Ah, sim, essas mensagens que vocês mandam para mim, fazem o meu dia melhor, mil vezes mais. Entende? Mil vezes mais, assim. Vocês fazem parte da minha vida, agora. Olá. Obrigada, então. Então tá certo. Oi, princesa, fitness. Obrigada. Você gostou? Hoje tá meio fina, assim. Obrigada, viu? Fica à vontade. Oi, Nelson. Prazer em conhecê-lo. Fica à vontade. Todos que eu... Todos que eu à vontade, né? Todos. Começar a escurecer, aí eu ligo a hanglight. Por enquanto, tô descansando a minha vista. Só pauso o sol. Eu sou de São Paulo. E você, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Tô tão bagunçado, ó. Se desfanfei, eu não sei o que é bonito. Muito obrigada, princesa, fitness. Obrigada mesmo. Você é linda, maravilhosa também. Obrigada. Eu sou de São Paulo e você, você é sucesso. Talvez, espere ser mais aí no tempo. Sim, no tempo, quando é certo. Eu acho que fama é consequência, sabe? Pra ser sincero. Eu acho que fama é consequência de muito trabalho aqui, esforço, dedicação. Você é fome, eu me rejunto. Tudo bem. Olá, Josuel. E é assim? Passei mesmo pra te ver. Imagina, ó, quando quiser conversar comigo, vem aqui. Quando você puder, vem, vem. Vem me ver, tá? De verdade. Vem me ver quando puder. Quando puder, vem me ver, você vem. Eu tô aqui todos os dias. Demorou? Partiu? Maia, Maia. Thank you. Thank you so much. Graças. Qual o seu signo? Touro, e o seu? Rosália, obrigada. Sim, dá muito, na verdade. Cabelo grande dá trabalho, não tem jeito, né? Fico feliz, eu alegro o seu dia. Qual a sua posição a respeito de dedicação e esforço pra criar uma rotina? Ah, eu acho que... É necessário, né? Eu acho que a rotina é um compromisso que você tem consigo mesmo. Entendeu? Poxa, eu quero muito realizar um sonho. Mas se eu conseguir realizar esse sonho, eu preciso fazer isso, isso e isso. Então tem que ter uma motivação, uma determinação, sabe? Porque eu acredito que além desse sonho, também tem outras coisas que você precisa fazer. Então tá aí a rotina que precisa ser feita. Entendeu? Pra conseguir fazer tudo certinho. Por exemplo, eu trabalho, eu estudo, eu faço academia, eu treino. Eu preciso acordar cedo, eu preciso fazer tudo certinho. Senão, se eu perder, se eu não conseguir me organizar, tudo desmorona, tudo errado. Eu tenho 20 anos e você? Tenho 20 anos e você? Nelson, obrigada. Então, a rotina não é necessária, porque ela vai te ajudar a você seguir na linha, sabe? Tem que criar esse hábito, acordar cedo. Ah, o que eu quero pra minha vida? Entendeu? Tipo, no momento, o que eu quero pra minha vida? Eu quero ganhar dinheiro, trabalhar pra ganhar dinheiro e quero transformar o meu corpo no momento, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Vou fazer, eu vou criar uma rotina pra isso, entendeu? Rodar cedo, tomar meu café da manhã, tomar o meu shot e treinar. Dar o meu melhor, tá? Voltar, trabalhar. Arrumar minha casa, sou dona de casa também. Então eu tenho que arrumar, tenho que ter um tempo pra arrumar minha casa, pra organizar minhas coisas também. Porque você sabia que a gente precisa arrumar o nosso lar, sabia? Diz muito. Boa tarde. Tenho 32, que linda. Prazer em conhecer. Minha princesa. Sentindo. Ai, vê, tipo, se você arruma a sua casa, a gente tudo organizadinho, você até fica bem consigo mesmo. Não sei se vocês são assim, né? Não sei se vocês têm o mesmo jeito que eu. Mas eu sou assim. Pro meu dia ser bom, minha casa tem que estar arrumada, organizada e limpa. Entendeu? Tem que estar tudo organizadinho, arrumado. Pro meu dia ser bom. Porque aqui é o reflexo, entendeu? Tá tudo bagunçado. Já sabem. Nosso ambiente é o reflexo da nossa mente. Exatamente. Entendeu? Por isso que a gente tem que cuidar direitinho do nosso lar. Limpeza e organização diz muito sobre a gente. Exatamente. Entendeu? Eu sou muito bagunçada, mas vou mudar. Eu também sou um pouco desorganizada. Às vezes eu tô aqui, ó. Eu sou um pouco ansiosa. Isso não... Tá óbvio, né? E às vezes por conta dessa ansiedade que eu tenho, acabo me atrapalhando aqui com as coisas, sabe? Mas eu tô sempre organizando as minhas coisas. Sempre. Eu sempre mantendo tudo organizadinho o seu lugar. Eu sou de São Paulo, Manuel. E você? Oi, Javi. Bem-vindo. Prazer. Tô com vontade. Mas enfim, é isso. Você tem cara de mulher rica. Ai, meu Deus. Não sou, não. Posso falar? Ó, eu não sou rica. Eu sou uma pessoa muito simples. De verdade. Assim, eu sou trabalhadora. Eu trabalho pra ter as minhas... O que são as minhas coisas. Mas eu não sou rica, não. Se eu fosse rica, eu nem tava aqui na aula de TikTok fazendo live. Não é por enquanto. Ai, Deus te ouça, né? Se um dia... Se um dia... Se um dia Deus quiser me ajudar... ...